Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu e você Sexo verbal Não faz nenhum estilo Palavras são erros Os erros são seres Não quero lembrar Que eu erro também Um dia bem tento Tentar descobrir Por que é mais sorte Quem sabe mentir Não quero lembrar Que eu quinto também Sim 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 Fecha a porta Do seu quarto Porque se toca o telefone Pode ser alguém Só sei Com o que você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Sem você ver Mas não, não vá agora É honras e promessas E graças e sorpresas Que nós somos passando Longe do rio Longe do rio Sim Sim Longe do rio Sim Pra você Acesada, talvez sua cidade Muitos tempos nascem do cansaço E da solidão é o descompasso É o desperdício Tem só agora da vida De me perder com luz E a tempo siga o sonho Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados Já não temos mais nem sujo Sonhos vêm e sonhos vão E o resto é indefinido Dissesse que se tua voz Tivesse força e guardar A imensa dor que sente E o tempo moraria Não só na tua casa Mas a presença inteira Já há tempos nem os santos Têm ao certo a medida da maldade E até não são os jovens que adoecem 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 E só que assistem os braços Sai que procura Muitos estão eu Muitos não são os jovens que adoecem É ter coragem Vai causar quem me possui Mas a água foi do Teu vá Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando segredos O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso brilhoso Que a palma na tua mão goçou E vem com tudo em meu dança Veste balanço Me avise quando for a hora Não rio pra esses caras tristes Fingindo que a gente não existe Ventadas são tão engraçadas Donas nas suas alas Meu bem, você me dá Água na boca Só olhando assim Estirando a roupa Deitadas no seu norte De tanto a gente assim Loucuras De tanto imaginar Loucuras Loucuras Nada melhor Nada é melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar Com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada só pra deitar e rolar com você Pode seguir a estrela No teu pequeno destaque Fantasiando segredos O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo drana, eu vejo dor Um paraíso perigoso Que a palma na tua mão gostou Quem tem o sonho não cansa Feche o balanço, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem o sonho não cansa Feche o balanço, meu amor Me avise quando for embora O teu futuro é duvidoso A CIDADE NO BRASIL Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigo sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi o teu nome por amor Com cor de nome, beija-flor Não me julga, meu amor Pra qualquer um na rua, beija-flor E só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordar Um jeito de não sentir dor Pra em te, sou eu neguava o bom do amor Pra em te, sou eu neguava o bom do amor A CIDADE NO BRASIL 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 Seja só se agrega O que falei nem pensar Agora me arrependo Voendo as unhas Frágeis testemunhas E um crime sem perdão Mas eu falei nem pensar Coração na mão Como um refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser Um eu assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato E um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada No espelho do banheiro Teus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos Mais sacanas E o teu olhar Sempre distante Sempre me engana Eu entro sempre Na tua dança de cigana Mas sim foi eu Falei nem pensar Agora me arrependo Voendo as unhas Afastecimento E um crime sem perdão Mas eu falei sem pensar Meu coração na mão Como um refrão De um bolero Eu fui sincero Eu fui sincero Teus lábios são labirintos Que atraem os meus instintos Mais sacanas E o teu olhar Simplestante Sempre me engana Eu entro sempre Na tua dança de cigana A tua dança de cigana E a tua dança de indones E a tua dança de incêndi E a tua dança de siz A tua dança de inimigo Eu tava E a tua dança de mig Eu sou eu Os lábios são um labirinto dos anos Que atrai os teus instintos mais sacanas E o teu olhar sempre distante, sempre me engana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana É o fim do mundo todo dia na semana If I stay just a little bit longer If I stay here, won't you listen To my heart Oh, my heart Until my heart Oh, my heart Oh, my heart